Opa pessoal, então estou aqui com o Jetta MK5 modelo 2007, tá? O meu é o modelo sem o Xenon, né? E aí eu vou ensinar para vocês como fazer para a luz do pisca ficar conjugada com a meia-luz, tá? Nesse modelo aqui sem Xenon, a meia-luz é aqui, tá? É uma lâmpadazinha Pingo. E no outro modelo é uma lâmpada aqui embaixo, tá? No modelo com Xenon, que é o X-Tudo aí conhecido, né? Tem o Xenon aqui e aqui tem a meia-luz. E aí naquele modelo se você ativa o pisca e a meia-luz, fica toda a barra aqui, né? No caso, fica meia-luz e pisca. E nesse daqui fica meia-luz e pisca, tá? Esse é o resultado. Meia-luz e o pisca, tá? E aí tem que botar um dimmer, botar uma porcentagem nesse pisca ligado aqui, tá? Deixa eu ensinar para vocês aqui como vocês fazem isso. O que a gente vai precisar para fazer isso, tá? Primeira coisa, a gente vai precisar de um conector OBD2. Nesse caso aqui eu estou usando o conector V-Gate Arcair Pro, tá? Que é esse carinha aqui. Esse conector aqui, ó, V-Gate Arcair Pro. É um conector OBD2, tá? Vamos usar ele. Eu vou deixar o link aí para vocês do AliExpress, onde eu comprei ele, tá? Ele tem garantia de um ano. Ele é modelo Wi-Fi, compatível iOS e Android. Enfim, qualquer dispositivo com Wi-Fi você consegue usar ele, né? Aqui, então, eu comprei ele no AliExpress. Ele demorou 15 dias para chegar direto da China. Não paguei frete. Paguei só o valor dele, mais ou menos uns 100... É de 100 a 140 reais, tá? Depende, aí varia um pouco o valor. O modelo Wi-Fi é o mais carinho, tá? Os modelos Bluetooth são os mais baratos. Porém, tem um seguinte caso, tá? Os modelos Bluetooth não são compatíveis com todos os celulares. Então, eu sempre oriento o pessoal a comprar um modelo Wi-Fi, tá? Que ele é compatível com qualquer aparelho. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer primeiro é conectar esse carinha aqui. Leitor OBD2 do carro, tá? E ele vai acender uma luzinha vermelha. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é botar a chave. Na ignição e girar o primeiro estágio, tá? Girado o primeiro estágio, ele já vai estar disponível para a gente se conectar no Wi-Fi dele. Então, o que a gente vai precisar agora? Um aparelho. Eu estou usando aqui, no caso, o iPhone, mas o Android também vai funcionar. Você só ativa o Wi-Fi e ele vai gerar uma rede chamada V-Link, ó. Aí você só se conecta na rede V-Link. E conectado na rede V-Link, você vai poder utilizar o aplicativo Carista, tá? Que é esse aplicativo aqui, ó. Carista. Tá? Eu estou usando a versão beta. Vou deixar um vídeo aí para vocês como fazer para solicitar a versão beta dele. Que é uma versão que você não precisa pagar, porque a versão oficial dele é paga, tá? Então, eu vou deixar aí o link de como fazer solicitar a versão beta. Eu vou dar um ligar ao carro aqui, já que eu já estou conectado nele. E agora ele vai fazer a ligação direta ao computador de bordo via o BD-2. E eu vou ter as opções aqui de customização, diagnóstico, serviço ou dados em tempo real do carro, tá? Nesse caso aqui, a gente vai usar a opção de customização, tá? Feito isso, a gente não precisa mais agora ficar dentro do carro, né? Por quê? Porque a gente está usando um adaptador Wi-Fi. E esse adaptador Wi-Fi vai funcionar, é claro, via Wi-Fi, né? Não precisa ter cláu conexão física direta. Então, a gente pode vir fora do carro. Eu vou deixar, inclusive, a luz ligada aí para vocês verem, né? Como vai ter o resultado em tempo real. Então, ligada a luz, tá? É assim que fica a luz ligada. Meia luz, 50% e pisca 50%, tá? Então, aqui ele está fazendo, finalizando a leitura das ECUs. Ele faz a leitura de todas as ECUs do carro, para validar tudo que ele pode modificar nesse carro, né? E vamos só aguardar ele finalizar aqui, que ele vai ter as opções. E eu vou ensinar para vocês o que fazer para modificar esse item, tá? Vamos lá. A gente vai... Tem várias opções aqui de personalização, mas a gente vai em uma específica, que é luzes exterior, tá? Dentro aqui de luzes exterior, a gente precisa ativar uma função que vem desativada de fábrica. Que é aqui, ó. Usar setas como luzes de estacionamento. Isso tem que estar em ativado, tá? Primeiro item. Para a gente poder ativar a porcentagem do brilho. Tá? E aí agora a gente vai ter que ativar esse cara aqui, ó. Que é o brilho das luzes de estacionamento dianteira. E tem o brilho do indicador de seto lateral, tá? Esses dois caras aqui. Esse aqui, se a gente modificar, a gente diminuir, ó. Eu aperto para salvar e ele vai desligar. Então aqui eu já vejo em tempo real o resultado. Se eu botar, por exemplo, aqui em 100%, ele vai ligar bem forte. E aí, tipo, a lâmpada de vocês de física vai, né? Vai ter uma vida útil muito menor. Então eu oriento sempre a utilizar uma porcentagem de 50%, tá? Que aí vai ficar num tom legal. Então, feito. 50% é esse o resultado. Beleza? Basicamente isso. Então o item lá ativado aqui. De usar... Cadê? Aqui, ó. Então a primeira coisa. Tem que estar ativado o item de usar setas como luz de estacionamento. E tem que estar ativado o indicador de seto lateral numa porcentagem que vocês querem ele, junto com a luz... A meia luz. Beleza? Era isso aí. E continuem aí a par dos outros vídeos da playlist pra mais modificações. Valeu!